Os destroços do avião da companhia indonésia Lion Air começaram a ser retirados do mar por investigadores nesta segunda-feira. A aeronave caiu perto do aeroporto de Bali no sábado com 108 pessoas a bordo sem vítimas fatais. No final de semana, autoridades locais e a empresa proprietária do Boeing 737-800 disseram que as condições meteorológicas eram boas na hora da queda. Mas o Ministério dos Transportes Indonésio afirmou nesta segunda-feira que o avião estava viajando em uma densa nuvem no momento do acidente. Um passageiro contou que a aeronave estava envolta em uma chuva torrencial. O piloto e o copiloto passaram por exames que deram negativo para a presença de drogas ou álcool no sangue, segundo um porta-voz do ministério. Mergulhadores recuperaram nesta segunda-feira as gravações de voz da cabine e outros objetos que podem ajudar na investigação. A Lion Air é a principal companhia privada da Indonésia com um crescimento astronômico graças ao auge do transporte aéreo no país. Entre 2004 e 2006, a empresa esteve envolvida em seis acidentes, nenhum deles mortal, ocasionados com frequência por aparelhos que derrapavam na pista. Além disso, em janeiro de 2012, as autoridades sancionaram a Lion Air depois da prisão de seus pilotos com posse de metanfetaminas.